Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não Porque assim você maltrata o meu coração Depois não diga que eu não agradeci Que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei, oh não, oh não A todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar Depois não diga que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei, oh não, oh não A todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar Se eu lhe avisei, eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei Oh não, oh não, oh não Yeah Depois não diga que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei, oh não, oh não A todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar Se eu lhe avisei, que eu não lhe avisei Ah, oh não, oh não, oh não Tchau, tchau.